Fala galerinha, tranquilo, tranquilo, Maurício da farmácia, bem, hoje eu estou aqui, já tem tempo que está acontecendo, lógico, todo mundo sabe, né, e já estou cansado, apesar que acabou virando rotina na nossa vida, né, pagar por bolsa de mercado. Se você também é contra isso, comente aqui embaixo do canal, aqui do ladinho, ativa o sininho para todos, tá, e se inscreva no canal, tá, e também aqui em cima você dá o seu like, se gostou do vídeo ou não. Bem, a reclamação que eu tenho é justamente sobre isso, ó, sei que tem anos já, né, que essa lei entrou, que é lei, lei, bolsa no mercado, ou seja, em qualquer lugar, é proibido, é lei, é proibido, dada, porque ela polui, ela mata os peixes, ela mata até os rinocerontes, mata tudo, né, é perigoso pra, pra, pro mundo, né, e etc, etc, tal, tranquilo, mas basta a consciência de cada um. Eu, por exemplo, como eu uso essas bolsas, eu uso em casa pra colocar lixo, acho que todo dono, dona de casa faz isso. A gente tem um puxa-saquinho lá na parede de paninho, com várias bolsinhas que a gente joga produtos, descarta só, aqui só coisa de pia, outro só papel de banheiro, eu amarro e escrevo, pedindo direitinho pra jogar no lixo, mas a minha insatisfação é justamente sobre isso, porque é lei, tá lá, tá na lei, né, proibido dar bolsa no mercado, usar bolsa plástica, mas o que eu acho engraçado é que se eu pagar por essa bolsa, acho que é 10 centavos, 8, não lembro bem quanto eu pago, porque eu acabo comprando muita coisa, e é proibido, o mercado da bolsa plástica, né, mas se você comprar não polui, se você comprar não é proibido, aí eu não consigo entender essa regra no Brasil, entendeu, essas regras que eles colocam, não consigo entender, pessoal, não consigo entender, porque se for de graça, polui o mundo, eu mato, porque eu não sei quem é que também vai jogar bolsa, nem rio, pessoal, em praias, em mares abertos, eu não sei, eu passo justamente pra meu bichinho, coloco o nome, escrevo o que é, e deixo separadinho, não entendo porque a pessoa vai jogar isso aqui, não é só isso aqui, a pessoa joga copo, joga canudo, joga tudo no mar, tá entendendo, mas o meu descontentamento é justamente isso, se eu pagar pela bolsa, não vai poluir, não vai matar, não é proibido, eu posso comprar, mas se o mercado for dado de graça, vai poluir, aí eu fico sem entender, então você entende uma história dessa, eu não consigo entender, tá bom, um abraço.